Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Governadora Fátima Bezerra e Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, firmam parcerias em ato de fortalecimento da gestão pública. Polícia Federal encerra atividades de empresas clandestinas de segurança durante o São João em Pernambuco. Redemoinho derruba coqueiro, faz cadeiras voarem e assusta comerciantes na Orla da Atalaia. Piauí tem o menor registro diário de roubo de celulares desde janeiro de 2022. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Estamos de volta com o Nordeste News. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, firmam parcerias em ato de fortalecimento da gestão pública. Quem vai trazer os detalhes é a Andriele Torres. Vamos ver. Pois é, Alana, a governadora Fátima Bezerra e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, firmaram parcerias nesta segunda-feira para uma série de iniciativas voltadas para o aprimoramento da gestão pública e a inclusão social. Durante o evento, a governadora e a ministra assinaram o acordo de cooperação técnica do Programa Nacional de Gestão e Inovação. Esse programa visa compartilhar soluções e melhorar a qualidade da gestão pública com o objetivo de aumentar a capacidade de entrega de serviços públicos de qualidade à sociedade brasileira. O Programa Nacional de Gestão é uma iniciativa que oferece 25 soluções tecnológicas, metodológicas e processos que serão implementados para elevar a eficiência dos serviços públicos no Estado. Volto com você, Alana. A Polícia Federal encerra atividades de empresas clandestinas de segurança durante o São João em Pernambuco. Cecília Cardoso. Ela, na Polícia Federal, realizou várias fiscalizações durante o mês de junho para verificar a execução de atividades de segurança privada por empresas sem autorização do órgão. As ações tiveram foco nas festas juninas que aconteceram em diversas cidades do Estado de Pernambuco. Ao todo, três procedimentos de encerramento de atividades de segurança privada não autorizados foram feitos. De acordo com a PF, contratar esse tipo de serviço irregular coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que tais serviços clandestinos não se submetem ao controle da Polícia Federal, quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. A empresa e a vigilância irregular podem responder pela contratação penal de exercício irregular da profissão. Alana. Um redemoinho derruba coqueiro, faz cadeiras voarem e assusta comerciantes na orla da Atalaia em Aracaju. Quem tem essa história para contar e todos os detalhes é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. Um redemoinho derrubou um coqueiro e fez cadeiras voarem, assustando comerciantes e quem passava pela região dos arcos da orla da Atalaia no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 1º. Imagens que circulam na internet mostram a força do vento que arremessou objetos. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, o sensor de velocidade dos ventos do sistema de monitoramento do Climajú registrou rajada e até 73 km por hora na orla da Atalaia. Ainda de acordo com o órgão, nenhuma ocorrência foi registrada além da queda do coqueiro. A Defesa Civil orienta que a população busque abrigo em local coberto, afastado de árvores, painéis de publicidade ou vidraças. É importante manter a atenção às coberturas de telhado com materiais de baixo peso. Para emergência, a população pode acionar o órgão através do serviço 199, disponível 24 horas. Volto com você, Alana. No próximo bloco, o Piauí tem menor registro diário de roubo de celulares desde janeiro de 2022. Até já! Nordeste News está de volta. O estado do Piauí tem o menor registro diário de roubo de celulares desde janeiro de 2022. É de News, é Ramos. Pois é, Alana. Os dados foram divulgados nessa última segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí através da Gerência de Análise Criminal e Estatística. Comparando os primeiros 28 dias de junho de 2023 com o mesmo período deste ano, houve uma redução de 50% em roubo de celulares. Essa é a maior redução desde 2022 nesse tipo de crime. Já os primeiros seis meses de 2024 mostraram uma redução de 38% em comparação ao mesmo período de 2023. E durante os primeiros quatro meses de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, houve uma redução de quase 42%. Alana, volto com você. O estado da Bahia contabiliza mais de 100 mortes por dengue e registra uma alta de 571% em casos prováveis. Os detalhes a gente confere agora. Isso mesmo, Alana. A Bahia contabilizou 226.193 casos prováveis de dengue e 104 mortes no estado apenas em 2024, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Em relação ao ano passado, o número representa uma alta de 571,4% quando foram notificados 33.675 casos prováveis. Com isso, o cenário faz com que o estado ocupe o oitavo lugar no total de casos prováveis. Considerando o número de mortes pela doença, por sua vez, a Bahia aparece em nono lugar. Segundo o 14º informe epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que contabiliza dados até o dia 25 de junho, foram confirmados 98 óbitos desde a primeira semana epidemiológica. Ainda conforme o relatório, todos os 417 municípios do estado foram notificados para alerta da doença. Destes, 91 estão em situação de surto ou epidemia para a doença. Entre os municípios, Vitória da Conquista lidera com 21 mortes. Em seguida, está a Feira de Santana, que registrou seis mortes. Depois, Jacaraci, Encruzilhada, Juazeiro, Cariranha e Piripá. Volto com você, Alana. A seguir, Tribunal de Justiça do RN cria comitê para a primeira infância no Judiciário Potiguar. Até já. Nordeste News está de volta. Confira agora as últimas informações. O Hospital Metropolitano realiza implante inédito na Paraíba e marca passo com tecnologia recém-chegada ao Brasil. Tribunal de Justiça do RN cria comitê para a primeira infância no Judiciário Potiguar. MEC anuncia novas creches para 57 municípios do Ceará. Maranhão reduz a taxa de pobreza extrema em 10,5 pontos percentuais. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. O Hospital Metropolitano realiza implante inédito na Paraíba e marca passo com tecnologia recém-chegada ao Brasil. Quem tem essa história para contar é Cecília Cardoso. Boa noite, Alana. Exatamente. Consolidado como referência de alta complexidade em cardiologia e neurologia adulto e infantil, o Hospital Metropolitano Dom Jorge Maria Pires, que pertence à Rede Estadual de Saúde, realizou mais um procedimento inédito na Paraíba, na Rede Sul, utilizando tecnologia recém-chegada ao Brasil e salvando a vida de mais um paraibano. O caso aconteceu na sexta-feira, em 28, quando a unidade hospitalar, gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, implantou um marca passo endogravitário transcatéter, que, diferente do marca passo convencional, não possui cabo eletrodo e é implantado pela veia femoral. O paciente tem 60 anos e é da cidade de João Pessoa. Alana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte cria comitê para a primeira infância no Judiciário Potiguar. Isso mesmo, Alana. O comitê tem o objetivo de implementar políticas judiciárias direcionadas às crianças na fase inicial de desenvolvimento, assegurando os direitos fundamentais dessa faixa etária. Haverá um magistrado designado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, um representando a Corregedoria Geral da Justiça, um responsável pela coordenação das ações de gestão estratégica do TJRN e um representante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário das Medidas Socioeducativas. Além disso, a ideia é que haja magistrados tanto pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, quanto pela Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, como também um magistrado em atuação de representante da vara da família. É com você, Alana. O Ministério da Educação anuncia novas creches para 57 municípios no Ceará. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira 78 novas creches para o Ceará. Segundo o gestor da pasta, o investimento é de mais de R$ 265 milhões no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento. A assinatura aconteceu no Centro de Eventos do Ceará às 9 horas de amanhã e contou também com a presença do governador Elmano de Freitas do PT. Durante o encontro, o Ministério da Educação detalhou o cronograma de construção e para onde vão essas creches. Representantes da educação no Ceará também participaram do anúncio das novidades. Volto com você, Alana. No próximo bloco, o Maranhão reduz taxa de pobreza extrema em 10,5 pontos percentuais. Até já. Estamos de volta. De acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o Maranhão reduz a taxa de pobreza extrema em 10,5 pontos percentuais. É de Nilza Ramos. Isso mesmo, Alana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, baseado nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, entre 2021 e 2023, o Maranhão registrou uma queda de mais de 10,5 pontos percentuais na taxa de pobreza extrema, reduzindo de 22,8% para 12,2%. Em números absolutos, o Maranhão foi o terceiro estado do Nordeste que mais reduziu a pobreza extrema, ficando atrás da Bahia, em primeiro lugar, e Pernambuco, em segundo lugar. Em toda a região, 3,3 milhões de nordestinos saíram da pobreza de 2012 a 2023. É com você, Alana. Um projeto institui a campanha de combate a golpes financeiros contra idosos em Alagoas. Isso mesmo, Alana. O projeto de lei ordinária de número 644 de 2023, institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos. De autoria do deputado estadual Alexandre Aires, do MDB, a matéria foi aprovada pelos parlamentares em primeiro turno e busca reduzir o registro de golpes contra idosos em geral, praticados até mesmo dentro da própria família. O principal objetivo é proteger as vítimas e encorajar a sociedade a participar do enfrentamento, auxílio e atenção às movimentações financeiras praticadas por idosos. Entre as ações estão a prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra o idoso, proteção e auxílio às vítimas de golpes financeiros, divulgação massiva dos golpes mais praticados contra idosos e os meios para evitá-los e também a orientação das condutas a serem tomadas após a constatação de que o idoso foi vítima de um golpe. O projeto precisa passar por mais uma discussão em plenário, além da aprovação e votação no segundo turno, antes de ser encaminhada ao Poder Executivo para se tornar a lei. Volto com você, Alana. E agora o nosso comentarista esportivo Pedro Neto traz os principais destaques do mundo do futebol. Boa noite, Alana. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui através do Nordeste News. Olha só, ontem nós tivemos um jogo isolado pela Série A. Tivemos a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Corinthians no Clássico Paulista. Afundando cada vez mais o Corinthians. Eu acredito que o técnico do Corinthians não foi demitido, com certeza será demitido. Dificilmente, no meu entendimento, o técnico do Corinthians. O Portuga se mantém no cargo. O Corinthians permanece na zona de rebaixamento, junto com o Fluminense, com o Atlético Goianiense, com a Vitória. Está todo mundo ali, o Grêmio coladinho, o Vasco da Gama também. Quer dizer, bem complicada a situação do Corinthians, bem complicada mesmo. A única coisa que aparece no Corinthians hoje é o noticiário policial. É incrível o negócio desse, a grandeza do Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Em relação ao futebol nordestino, o Bahia, como vocês bem sabem, perdeu no último domingo, perdeu para o São Paulo, fora de casa. Um resultado ruim, mas continua ali entre os primeiros colocados. E o Fortaleza, que venceu o seu jogo contra o Juventude, também está entre os primeiros colocados. Fortaleza está hoje, terminasse hoje, na zona de classificação para o Libertadores da América, na pior das hipóteses, uma sul-americana. Em relação à Série D, já teremos um jogo hoje, pelo grupo aqui da região, onde você tem Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Amanhã também teremos o complemento dessa rodada. Jogos importantes. O 13 permanece na liderança, na segunda colocação, o Iguatu, o Atlético Cearense, o América, depois você tem Santa Cruz de Souza, que no meu entendimento, os dois jogam amanhã. Se houver um empate, morrem os dois abraçados, no caso Santa Cruz de Souza. Se houver um vencedor, talvez ainda respire, talvez. Mas, caso haja empate, dificilmente escaparão. Faz parte. E, pela Série C, vários jogos. Teremos, neste final de semana, um clássico regional. ABC e CSA, o jogo das letrinhas no Estádio Frasqueirão. Sampaio Correia tentando a sua recuperação, CSA também. E o Náutico ontem venceu dentro de casa. Um resultado muito importante para o Náutico de ontem, quando venceu dentro de casa. Com este resultado, o Náutico dá uma respirada. Pelo menos isso, menos mal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Um excelente restinho de noite. Amanhã eu volto, a partir das 18 horas, falando mais sobre o futebol nordestino e o futebol brasileiro. Um abraço e até lá. Muito obrigado, Alana. Até amanhã. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. O Nordeste News vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário. Até lá. Tchau. 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 Tchau.